Bem pessoal, explicar sobre múltiplas quedas, isso pode ser um problema neurológico, o que é que causa isso, eu vou explicar pra vocês as causas mais comuns que a gente vê com paciente com quedas, né? O que é que acontece? Naturalmente, quando a gente envelhece, a gente sente algumas coisas, né? E uma das coisas que os pacientes se referem muito e com razão é a mudança do equilíbrio. É natural que quando a gente envelhece, a gente perde massa muscular, o centro da gente do equilíbrio, tanto da parte do ouvido como do cerebelo, ele envelhece também, então vira e mexe, o paciente reclama disso, né? A gente médico vai ver o que é normal do envelhecimento, o que é doença. Geralmente, quando o paciente vai referindo que tá tendo mais queda do que era comumente antes, e muitas vezes quedas com impacto, com fratura, tudo isso, a gente pensa em causas neurológicas, né? Essas causas neurológicas vão desde neuropatias, que são neuropatias, são alterações nos nervos periféricos, o paciente perde um pouquinho a sensibilidade e muitas vezes ele cai, porque não tá sentindo direito o pé, o pé dobro, uma série de fatores podem acontecer por isso, é uma das causas, né? Paciente com canal estreito lombar, problemas na coluna, que dão estreitamento na coluna, perde a sensibilidade também, perde a força muscular também com múltiplas quedas, que não são bem explicadas, também é uma causa importante. Tô indo por ordem de frequência que a gente vê no nosso consultório, né? Além disso, pacientes com problemas neurológicos, que vão desde hidrocefalia, doença de Parkinson, né? Que alteram a motricidade e a marcha do paciente, acaba levando queda. Então vira e mexe o paciente, queixa da queda e a gente acaba descobrindo a doença, porque a queda é tão comum nos pacientes, né? Além disso, pacientes cursando com AVC, né? O acidente vascular cerebral, ele pode ter comprometimento de força, às vezes de forma leve, que o paciente não nota inicialmente, e começa a cair, e quando você vai examinar, ele tem uma perda de força muscular, ocasionada por algum AVC pequeno que ele teve, e acabou ocasionando essas quedas, que é o motivo dele procurar ajuda, né? Tumores também, às vezes de crescimento lento, em especial centros de equilíbrio, cerebelo, força posterior, tumores que comprometem a parte motora, né? Dando déficit motor no paciente, acaba também sendo comum, a gente vê no nosso consultório, e esses são causas muito frequentes. Além disso, tem causas otorrinolaringológicas, em especial, né? Ou neurotológicas, né? Do labirinto, né? As labiritites, as vertigens, também causam quedas, que às vezes o paciente refere pra gente, eu tô caindo muito. Quando você vai confessar, ele sente uma tontura, sente uma sensação de cabeça vazia, às vezes tudo roda sem motivo, né? E além disso, tem as causas metabólicas, né? Que vão, desde pacientes com alterações de vitaminas, que alteram a acessibilidade, vitamina B12, vitamina B9, né? Além disso, né? Esquadros metabólicos do paciente, né? Alteração de potássio, de sódio, né? De outros eletrógicos, podem também dar uma fraqueza muscular, que acaba o paciente cursando com queda. E tem causas gerais, né? Como anemias, dá uma fraqueza, às vezes o paciente cai, né? Então tem que ficar atento a tudo isso quando a gente vai investigar, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço!